Olá, mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos bater um papo sobre ostentação. Ao longo desses meus 20 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar assessorando diversos empresários, e muitos deles, pessoas muito bem-sucedidas. A maior parte saíram do absolutamente nada, zero, e construíram grandes impérios. Ao longo desses anos, convivendo com essas pessoas, eu pude notar que algumas tinham uma necessidade de ostentação maior do que outras, e algumas, literalmente, não ostentavam de maneira alguma. Muito pelo contrário, elas faziam de tudo para passarem bem despercebidas. E esse padrão sempre me chamou a atenção. E analisando hoje em dia as redes sociais e vendo esse movimento, inclusive movimentos musicais com foco total em ostentação, eu comecei a fazer uma reflexão e aí gostaria de compartilhar com vocês essa semana de onde surge, então, a necessidade de ostentação. Por que as pessoas ostentam? É muito simples. As pessoas ostentam porque se sentem inferiores. Se a pessoa ostenta sua força internamente, ela tem memórias que ela se sentiu fraca em algum momento da vida dela. Se ela ostenta riqueza, é porque em algum momento ela se sentiu pobre. Então, veja, na medida que as pessoas carregam experiências e memórias da sua infância, onde elas possam ter sido humilhadas, envergonhadas, comparadas com outras pessoas, se sentiram inadequadas, se sentiram menos que outras pessoas, etc., o que ela vai fazer? Ela vai ostentar, então, porque é uma forma de compensar. A ostentação surge de uma sensação de inferioridade. E é muito interessante, porque há pessoas que realmente se tornaram bem-sucedidas, realmente ficaram muito ricas e continuam com a necessidade de ostentação. Por que? Dentro delas, elas ainda não resolveram essa história onde elas se sentiram inferiores. A Madre Teresa costumava dizer que é muito fácil tirar as pessoas da favela. O difícil é tirar a favela de dentro das pessoas. Porque, enquanto a pessoa carrega esse senso de inferioridade, ela vai precisar, então, mostrar o contrário daquilo que ela se sentir inferior. Alguns, como eu já disse, pode ter sido força física, outras, inteligência, outras, riqueza, etc. Vai depender muito da história de vida da pessoa. Há algumas personalidades que se tornaram pessoas muito queridas, muito bem-sucedidas e que necessitam ostentar o tempo inteiro. Exatamente para tentar ajustar essa história de inferioridade que elas carregam. E se você estuda a biografia, se você estuda a história dessas pessoas, você percebe que exatamente aquilo que elas mais ostentam é aquilo que elas menos tiveram, geralmente, nas suas infâncias. É daí que surge a necessidade de ostentação. Logo, como nós temos muitas pessoas vivendo aí numa realidade muito cruel, onde elas são desprovidas de várias coisas básicas para se viver uma vida dentro de um nível razoável de qualidade, é natural que surja, então, essa grande necessidade de ostentação. E é por isso que, quando a gente entra nas redes sociais, as pessoas estão ostentando o restaurante que elas estão, o prato que elas estão comendo, a bebida que elas estão bebendo, o carro que elas estão dirigindo, o hotel onde elas ficam hospedadas, o avião e a categoria que elas estão voando, se é primeira classe, se é executivo. Ou seja, todas as vezes que as pessoas têm a oportunidade de viver uma experiência, que é aquela experiência que mostra, eu venci aquela inferioridade que eu carrego, elas ostentam. Até que elas resolvam, de fato, dentro delas, esse senso de inferioridade. E aí, não há mais a necessidade de mostrar ao mundo isso. É incrível que pessoas que se sentem realmente bem-sucedidas, elas agem, andam como pessoas bem-sucedidas, mas não ostentam. Porque elas são assim. Não é algo criado para parecer que é. Elas são. Fica essa reflexão. Em que áreas da nossa vida nós ainda buscamos ostentar? Será que buscamos ostentar na família? Será que buscamos ostentar na parte financeira? Será que buscamos ostentar nos relacionamentos, com quem a gente fica, com quem a gente anda, com quem, enfim, a gente convive? Em que áreas da nossa vida nós ainda ostentamos? Assim, cabe uma reflexão sobre por que eu ainda me sinto inferior nisso? Que histórias dentro de mim eu preciso integrar, resolver, curar, de modo que eu não necessite mais parecer que sou? Porque uma vez curada a ferida, simplesmente sou. Uma pessoa que se sente bela, não precisa tentar parecer bela. Te espero aqui quarta-feira que vem com uma nova reflexão. Até lá, grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto